Salve galera da Arte Blitz, Marcelo Melo Júnior, aqui nessa noite do lançamento de Arcanjo Renegado. Então, o Mikael é um sargento do BOP, eu acho que ele é um cara um pouco impulsivo e tem uma questão de trabalhar na segurança pública de um país que tem tantas deficiências, que tem tantas coisas a serem resolvidas. Então, eu acho ele um cara corajoso, que se propõe a enfrentar tanto a sociedade quanto pessoas que ele não concorda e que ao mesmo tempo tem um poder de liderança muito maior e hierarquia. Porém, ele tem princípios, tem caráter e mais que tudo, ele tem uma hombridade e uma verdade dentro da característica dele como pessoa. Eu acho que é muito mais a questão de trocar os lados, né? Eu sou negro, venho de comunidade, então o meu contato com a polícia era muito diferente do contato que eu tive por conta desse trabalho. Então, o que eu tenho como resultado de tudo isso é a humanização das pessoas, a humanização do ser humano, o respeito pelo próximo, pela profissão, pelo que faz, cor, classe, religião. Acho que a gente tem que ter um pouco mais de cumplicidade com as pessoas, respeito. Então, acho que eu pude ter um pouco mais desse lado humano dessas pessoas que vestem uma farda e vão garantir uma segurança pública de uma certa maneira e também tentar se manter seguro na medida do possível. Eu acho que por ser um filme de ação, te deixa um pouco mais ativo nas cenas, um pouco mais ligado, mais atento. Então, acho que pra mim foi uma questão da adrenalina, tanto do personagem quanto das cenas, a história e ao mesmo tempo se entregar tão intensamente nesse trabalho. Então, acho que foi uma coisa de muita dedicação, de muito carinho, cuidado, porém de muita ação também, que quando vocês veem a cena, as falas, as ações, vocês vão perceber muito isso. Bom, eu sou uma pessoa que sempre me preparo bastante antes dos trabalhos. Então, a logística, na verdade, da série foi um pouco mais prática. Nas duas primeiras semanas a gente rodou só a parte de tiro, de comunidade, de ação toda e depois a gente deixou os diálogos, as cenas, um pouco mais sentimentais pra frente. Então, acho que o equilíbrio não causou tanto desgaste, muito pelo contrário, a coisa fluiu bem bacana e foi saudável toda a filmagem. Então, acho que é um pouco mais desse olhar mais artístico, por ser uma história, você acaba entrando nessa viagem como não só um espectador, mas se colocando no lugar dos personagens, se colocando no sentimento, nas tramas. Então, acho que o envolvimento de quem assistir vai ser uma coisa bem legal, porque a troca é intensa, quando você se distrai um pouquinho, daqui a pouco vem uma nova cena de ação e você já se pega conectado de novo. Então, acho que as pessoas vão se divertir e se identificar um pouco com a história e com a realidade do nosso dia a dia. E mais que isso, falar sobre a coisa, falar sobre o tema, falar sobre a questão, não é uma decisão que a gente está tomando, ou uma coisa que a gente está apontando, muito pelo contrário, a gente está levantando um assunto e as pessoas têm que conversar sobre ele no dia a dia. Não, eu sou uma pessoa que eu não sofro de ansiedade mais, porque tudo tem que ser o tempo. Eu acho que quando as coisas acontecem, está no momento certo, no amadurecimento na sua cabeça. Eu tenho muito aquela frase, se eu pensasse assim naquela época, precisou disso, você passar por coisas na vida para hoje em dia você ter esse amadurecimento. Inclusive, a situação daquela época. Então, acho que as coisas vêm no momento certo. E Deus fez a obra divina de me dar essa oportunidade nesse momento tão especial da minha vida.